Fala galera, tudo bem? Consultor Pedro aqui na área com vocês. Hoje a gente tá com essa A200 aqui, motor 1.3 turbo e a gente vai mostrar o resultado delas com a nossa preparação aqui, vamos lá? E antes de vocês ficarem aí com a nossa puxada, eu vou mostrar para vocês o interior desse carro que é muito novo, esse carro é muito lindo, saiu agora, então vem conferir com a gente. Aqui o interior desse carro aqui, como vocês podem ver, é tudo touch, os modos de condução, dá para mudar aqui o painel, isso aqui é tudo touch, todos esses comandos aqui lembrando de avião, carro muito, muito zero galera, muito zero mesmo. Então galera, nesse carro aqui a gente fez uma instalação de um piggyback tá, e um filtro inbox, agora a gente vai mostrar para vocês ela no Dino e depois fazer um comparativo dos resultados, vamos lá? Ó, aqui a gente já tá com os gráficos abertos de comparação, aqui foi a puxada original em verde, deu 146 cavalos na roda, tá? E 25 kg de torque. Aqui a nossa puxada já com a nossa preparação, 165 cavalos na roda e 30 kg de torque, tá bom? E detalhe, tá? Sem correção, como todos os carros que a gente puxa sem correção. E como todo mundo já vai perguntar, o Rafa sempre reforça também sobre quebras galera, não tem risco de quebra, pode ficar tranquilo, é sempre dentro dos parâmetros do veículo, a gente nunca extrapola, fica tudo bem tranquilo. Em questão de garantia também, é só fazer a retirada antes de levar na concessionária, antes de qualquer revisão, só tirar, levou, depois instalou de novo, não tem nenhum problema, é tudo pro plug and play, é bem fácil e não vai perder só garantia, tá bom? Ah, e todo mundo também sempre pergunta em relação ao consumo, se você for dirigir ele da mesma forma que você dirigir ele original, vai fazer o mesmo consumo. Quando pisa, aí não tem milagre, né gente? Ele vai consumir um pouco mais, como qualquer outro carro consumiria quando você demanda a potência dele, né? Então é isso galera, obrigado por ter acompanhado aí até o final do vídeo, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser fazer um orçamento, solicitar alguma coisa, nosso WhatsApp tá aqui na descrição, tá bom? Deixa um like, compartilha aí com a galera, obrigado, até a próxima galera, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!